É coisa de trilhão, não é na escala de bilhão. É um negócio assim, num nível de gravidade muito grande. A gente tá numa fase ali, né? Acabei de vir de Eldorado agora, a gente pousou lá, deixou ali menos. E eu quero montar umas 300 bases, umas 30 bases desse tamanho aqui, preciso de gente, eu tenho que convocar vocês. Tem gente vindo do país inteiro. Eu sei que alguns de vocês podem ajudar. Às vezes as questões não é nem dinheiro, é logística. Eu tô nos aeroportos, tô pedindo pra toda amiga, todo mundo da aviação tá ajudando, não sei se vocês viram, jogadores de futebol, todo mundo mandando aviões, tem comida. Mas o maior problema que a gente tem agora é escoar esse negócio. Então tem lugar que tá sobrando comida e tá faltando água. E aí a gente precisa de quê? Nós precisamos de força de trabalho. Quero agradecer aqui as forças civis, militares, que estão nos apoiando. Uma salva de palmas pra eles. Eu quero que você entenda algo. O Estado não dá conta de resolver o problema. E não é criticando nenhum governante. Se eu tivesse como governante, eu ia pedir ajuda e arrego, porque não dá. Se o povo não ajudar, muita gente vai morrer. E não é só questão da alagamento, não. É o que vem depois disso, que é uma coisa que ninguém tá imaginando. O que que é? É uma catástrofe sem precedente em relação à saúde pública. Então o nosso povo precisa de água, rápido. O que que a gente precisa? Eu fiz questão de fazer esse encontro rápido aqui. A gente já vai decolar pra sensibilizar vocês. Porque se vocês não envolverem, muita gente de má fé já tá entrando no meio do jogo e desviando recurso, igual político vagabundo. Tem gente ruim em todo lugar. E às vezes gente boa, como vocês, não se posicionando, os ruins vão se levantar e vão atrapalhar tudo. Então o que que a gente precisa? Nós precisamos de gente. Esse aqui é o nosso primeiro CD que a gente pegou aqui pra distribuir essas doações. Nós vamos abrir. Tem gente aqui que pode ser frente nossa. A gente tem carreta e não sabe mais pra onde mandar. Só pra você ter uma noção. As pessoas vão ter uma dimensão do que tá acontecendo aqui. Eu queria pedir esse envolvimento. É o seguinte. Eu quero que você repete assim, ó. Civil ajudando civil. Às vezes a gente tá vindo de longe e tem gente aqui que poderia tá com a mão na massa com a gente e não ajuda. Eu tenho um trabalho lá na África e a gente tem que atravessar o oceano e alguém tá do outro tá da rua e não ajuda. Tem que ter esse rolê de você falar assim, cara, eu vou arregaçar as mangas. É dez dias pra essas águas abaixarem. São dez dias. Você precisa de orar, de rezar pra esses céus trancarem também. Nós precisamos de chamar atenção. Tem gente com raiva porque a gente tá filmando e mostrando. Mas se não mostrar, como é que a ajuda vem? Tem que mostrar, gente. Um monte de gente não deixa mostrar pra não mostrar o terror que tá acontecendo. Mas se não mostrar, não vai sensibilizar o povo de cima. Do sudeste, do centro-oeste, do norte, do nordeste. Pra vir ajudar a gente. Então assim, eu vim aqui fazer esse compromisso. Eu tô com vocês aí até essa reconstrução. É um negócio de ordem de trilhão. Não é de bilhão. Só que se o povo não entrar junto, políticos vão aproveitar disso. Gente de má fé vai aproveitar disso. A gente precisa de tirar as pessoas. Primeiro a fase da agonia. Depois de tirar as pessoas da agonia, segundo passo. Precisamos de dar alimento, o básico. Pra eles dormir, comer, pra ter paz. O que que tá acontecendo? Como a logística tá demorando, tá rolando saque em muitos lugares. As pessoas tão saqueando. A gente acaba de pousar no avião, o carro sai e já é saqueado. Não dá nem tempo chegar num lugar onde as pessoas tão precisando. E aí, algumas pessoas podem justificar. Tão saqueando porque tão com fome. Deve ter sim casos assim. Só que a maioria, quando não tem ninguém envolvido, não tem uma força humana de verdade, as pessoas vão tirar proveito. Eu tava lá em Matias Velho, que chama? Isso. Ontem, socorristas foram baleados lá. E a gente lá dentro, lá virando atrás de todo mundo e facção criminosa dando tiro nos outros. Não faz sentido. Nós precisamos de força. Se o povo não levantar, porque fica muito normal. Parece que tá normal na televisão. Não tá. A parte ruim vai vir agora. Vai vir uma desordem se vocês não se posicionarem. Os alimentos tão vindo, eu garanto. Todos os canais que eu tô vendo, companhias aéreas pousando com os aviões. A Força Aérea Brasileira, eu tive na Base Aérea também, tá arrecadando e trazendo. Todo mundo da aviação, os aviões não tão ficando parados. Tá pousando em todos os aeroportos. O que eu tô rodando aqui, eu tô vendo. O problema que a gente tem é isso aqui, ó. Precisa de um centro desse. Sempre tem network com alguém pra arrumar esses lugares. A gente já estabelecer e a gente ligar a nossa rede de influência pras pessoas entregarem lá. Pessoal, amigo. Obrigado. Então, assim, não tá faltando alimento, não tá faltando dinheiro, tá faltando braço pra entregar e pra entender o que tá acontecendo. O que que é que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês usem esse Instagram. Todo mundo aí tem um celular, não tem? Vai atrás, escolhe um ponto, adota um ponto. Adota um ponto na cidade onde tem alagamento e você vê que tá carente ali. Pra você ser a pessoa que é padrinho daquele lugar. Por quê? Porque pode ter pessoas tirando proveito e a gente tá aqui no maior esforço. E a gente não dá pra medir aqui numa fila, em algum lugar, quem tá fazendo alguma coisa. Só que se a gente levar lá na ponta, não tem erro. Nós pousamos de helicóptero agora com o helicóptero carregado de comida lá em Eldorado. Pousamos no único lugar que seco tinha lá. Pousou, veio todo mundo, tava precisando. E falou, a gente tá sem água. Falei, vou voltar agora com água. Vamos voltar lá e levar essas águas. Se tiver um padrinho ali em cada ponto, eu quero interligar essa rede pra todo mundo. Eu quero ver você gravando o vídeo. Vou postar isso e nós vamos criar uma rede pra todo mundo assistir. E as pessoas mandarem os recursos. Qual que é o medo de muita gente que me procura? Ah, pra onde tá indo o recurso? O recurso tem que ir pra ponta. Fala assim comigo. O recurso precisa chegar na ponta. Na mão de quem precisa. Então tá, tá chegando as carretas aqui e não vai parar de chegar. Tá, precisamos daqui você cadastrar, você ajudar e ser padrinho em um lugar. E aí você falar, aqui falta tal coisa. Pra não ter estoque de coisa sobrando lá. Porque já tá com lugares onde tá sobrando roupa e tá faltando comida. Tem lugar que tá sobrando comida e tá faltando água. E aí a gente vai continuar fazendo essa gestão. O maior problema dessa crise é gestão. Eu tenho certeza que o recurso vai vir. Então não tenha vergonha de gravar. Deixa o povo que tá enchendo o saco falar mal. Quem tá falando mal, é certeza que tá acompanhando pela televisão e não tá fazendo nada. Quem tá fazendo alguma coisa, não enche o saco, não reclama. Pelo contrário, né? Ou você faz ou então fica calado. Eu quero dar uma palavra pra vocês sobre reconstrução, porque é o seguinte. Tem um cara que chama Soichiro Honda. Talvez você conheça essa marca Honda de moto, que é de jato, de moto e de carro. Soichiro Honda passou por uma guerra no Japão. E eles bombardearam a fábrica dele. Ele não desistiu. Soichiro foi... Ele trabalhava fabricando peça, forjando peça pra Toyota. Aconteceu algo. A Toyota dispensou o serviço dele, desprezou ele. Mandou ele inclusive voltar pra faculdade estudar, que ele não sabia mexer com isso. Ele não desistiu. A fábrica dele foi destruída 10 vezes. Chegou um tempo que o governo japonês falou, não vai reconstruir todo recurso pra guerra. Ele foi lá, assistindo o problema, via que aviões passavam e jogavam caixas de munição. E essas caixas de munição, ele bolou um plano, reciclou essa caixa e começou a fazer as peças. E começou a fabricar o próprio cimento e começou a fazer coisas de ordem assustadoras, porque ninguém segurou esse cara. E eu quero transmitir essa mensagem pra vocês, quem estiver assistindo aí pela internet. Quem estiver aqui pessoalmente, agradeço vocês por terem vindo. Vocês estão pegando aí os recursos que vocês possam usar com a família de vocês. Se vocês perceberem alguém com má fé ou malícia entrando aí, denunciem que a gente não tá pra palhaçada, a gente tá fazendo aqui por quem tá necessitado. Que vocês possam fazer bom proveito. Todo mundo que tá assistindo aqui, uma salva de palmas pra quem tá na fila. Vocês não vão ficar desamparados. Nós estamos com você. Mas eu quero declarar algo pra vocês. Se você tá nessa fila de má fé, ou você desiste do que você tá fazendo, ou você vai ser maldoçoado. Nós não estamos de brincadeira. Tem pessoas orando e pagando um preço por isso, investindo milhões nisso. E nós vamos até a última consequência pra ajudar vocês. Se tiver gente de má fé, eu sugiro que você não seja maldoçoado, você saia dessa fila. Sai de fininho pra ninguém ver. Porque a gente não tá aqui com o molecagem. A gente quer salvar essas pessoas. E se tiver vagabundo aqui, fazendo gracinha, pegando cesta pra vender, você vai prejudicar muitas pessoas e principalmente a sua vida. Você vai ser maldoçoado por isso. Tá bom? Então, se mova dessa fila. Não persista nisso. Como sou em Chiro Rona, não desistiu. Hoje é um dos maiores empreendedores do mundo, né? A sua marca, que virou um legado. Eu quero sugerir pra vocês, gaúchos, nós somos um só povo. Que vocês, mesmo que a sua casa esteja quentinha, por mais que não tenha nenhuma gota de água lá debaixo dos seus pés, que você pense como seria se a sua casa estivesse debaixo de água. Nós precisamos, no mínimo, de ter um padrinho pra cada bairro. Depois que tiver um padrinho, vai chegar mais gente. Tá vindo muita gente do Brasil inteiro pra cá. Nós escolhemos esse lugar porque o empresário abriu esse galpão e nós vamos abrir mais dez desse. Então nós vamos tracionar com gente e com inteligência. Não falta recurso, eu repito. Não falta dinheiro. Falta gente pra administrar e pra escoar os recursos. Vocês estão entendendo? Quem aqui pode ajudar? Levanta a mão. Por favor, pelo menos dê um duro nesses próximos dez dias. Tava lá em Matias Velho. A maioria das pessoas que estavam entrando na água era de moradores que perderam a casa. A maioria. Eu fui perguntando um por um e os que perderam a casa estavam lá quatro dias sem dormir. Cara, você tem um jet ski, coloca esse negócio na água. Marcelo, não tem dinheiro. Tem só jet ski. Pão jet ski que nós vamos mandar o dinheiro pra comprar o combustível. Não tem problema. Tem só a carreta de carregar a canoa, já anuncia no grupo. Então contacte aí a nossa equipe aí dentro. Entra no grupo e descobre a melhor forma de você fazer isso. O que que eu quero pedir? Seja líder num lugar e nós vamos mandar mais gente pra multiplicar isso. Pra quê? Pra evitar desordem, evitar saque, evitar doença, evitar morte. O Estado não pode entrar. Eu vou falar pra você. Como é mais de trezentos cidades, o Estado não tem controle sobre isso. Nós precisamos de ajudar. Não tô desmerecendo o Estado, mas eu sei da ineficiência do aparelho estatal. Sei do tanto de recursos que come o tempo inteiro. E na hora do vamos ver, é difícil os caras resolver o problema. Gasta bilhões por viagem, governo federal. E não dá cor de gastar um bilhão com o Rio Grande do Sul. Isso aqui não é uma crítica política, é lógica. É lógica. Então é o seguinte. Manifeste. Às vezes você acha que você não é influente. Você é influente. Você tem mil seguidores? Você tem 500 seguidores? Pega seu Instagram e fala. Não precisa de arrumar confusão. Só questiona. Por que que chegou um recurso... Um recurso desse não dá nem pra tirar a água do lugar. Nem pra ligar a bomba. Pra você entender o negócio. Não dá pra resolver nada. Por isso que nós precisamos de cobrar. Para com o negócio de paixão de Lula, de Bolsonaro e apaixona-se pelo povo. E vai defender o povo. Vai fazer isso. Senão nós vamos ficar um pouco dividido e nós vamos ficar a mercê de sempre esses grupos que chegam e ficam o tempo inteiro triturando as forças nossas públicas, o nosso dinheiro. Evite também doar para governou. Governo tem dinheiro. Tem que pôr pressão no governo. Tem que pôr pressão. Então, ontem a ministra veio falar que o dinheiro vai ser liberado na hora certa. A hora certa é quando? Depois de todo mundo morrer? A hora certa é agora. Você tinha que estar gravando todo mundo o vídeo. Fala lá com a ministra. A hora certa é agora. Já tem cinco dias de atraso. Precisamos de um recurso federal. Precisamos de gente mobilizando. Se vocês não sensibilizar, muito mais gente vai morrer. E não vai ser de afogamento. Vai ser de doença em decorrência do que está acontecendo. Ó, deixa eu explicar para a gente. Ela está falando. Pode ser em igrejinha? Pode ser em qualquer lugar que... Presta atenção no lugar. Para a gente usar a logística e a loja. O melhor lugar para ser um posto é um lugar que não está freado. Não tem frenagem de... Não tem barricada fechando rodovia. E a gente precisa de vir do sudeste, descendo. Está vindo demais, caminhão. Demais. A gente precisa urgente de abrir esses lugares para a gente depositar isso. Se não, o que... Não tem barricada fechando rodovia. E aí O que é isso?